E aí é que o pessoal na praia se alvoraçou. Dizem que deu 3 mil tainha na gema que dá uma olhada se realmente é verdade pra todo mundo com peixe pra lá e pra cá. Deu peixe mesmo, moço? Deu. Gostou, pôr essa peixarada aí, ó. Nossa! Dizem que deu bastante peixe aqui, vamos lá ver. Pra gente conseguir comprar algumas. 3 mil tainha. Meu Deus, será que tem algum pra mim? É, é. Olha, é 50 reais e 7 tainha. Nossa! Vou lá comprar. Ah, então tá. Tá! Tem peixe pra tudo que é lado. Acho que deu 3 mil ainda tem. Vamos tentar recolher as redes, né? Olha só, é recesso. Vamos lá na rede do Nilson, Ricardo. Olha, todo mundo só pegando peixe. O que você perguntou pro rapaz? O rapaz? O rapaz? O rapaz? Tanto peixe é lado. Olha só. Tanto peixe, hein? Daí, primo, o que que é isso? É peixe? O rapaz? Música O Nico já está indo lá na frente, o pessoal faz tainha na praia, estão assando tainha aqui, ó E eles já fazem a tainha assada Ó, as mulheres pescadoras, todo mundo se reúne, o cheiro está uma delícia E cada um fica com o seu montante aí vendendo, ó Cada um fica com o seu montante O Nico já está lá no carro É peixe para tudo que é lado, moço O Nico já está aguardando aqui no carro Compramos R$14,00 por R$100,00 Deu duas bolsas, amor? Ou está tudo aqui? Está tudo aqui? Vamos arrumar aqui no carro para nós levar para casa Estão todas elas bem bonitas, né Rico? O Nico se escolheu, né? Deu uma de brinco Ó, nós viemos aqui comprar mais tainha aqui, ó Olha o rancho dos pescadores aqui, ó Estão vendendo R$50,00 essas quatro aqui, ó Pode fazer R$50,00 aqui ou levar essas quatro? O tiozinho está querendo comprar aqui, ó É, é Ah, sim, sim Aqui é R$50,00 Aqui é R$50,00 Aqui é R$50,00 Vamos trazer pinhão para lá Vamos trazer pinhão para eles lá da serra Vamos trazer um, esse aqui do pinhão Olha o rancho Não, você conhece o rancho? Não, não Eu sei qual é o rancho, Nico Tá É vídeo? Não É pro YouTube Estou aqui na casinha dos pescadores aqui, ó Na rede do meu primo, tu viu? Não, aí eu fui assim Olha só que linda Ô, Tião, já deu ali, ó R$50,00 Eu vou comprar mais Então vem com ele Olha só a cozinha deles aqui, ó Olha, disseram que eu podia entrar aqui? Aqui é a cozinha dos pescadores, ó O que que tá saindo aqui? Tá me filmando? Tô, vai sair no YouTube Olha, dizendo O marisco, ó Vai sair no YouTube isso aí É Tô Ah, então tá bom Ô, Tião, já deu aí? Negociou aí, já? Já, já, já Já, já Já, já Já, já Já, já Chorão, mas negociou Chorão, mas negociou Não, não Não, não Deu, tá tudo certo Alô Rapazinha da do Rocha aí, ó Faz uma furtinha, tá Alô Trêsenta reais? Trêsenta reais? Trêsenta reais? Trêsenta reais? Quanto é que é essa daí? Setenta reais Setenta reais? Olha, tá barata ainda, né? Tá barata, tá barata Tá barata, barata É furtura de peixe Chegamos em casa já com montoeira de peixe Olha aqui, ó Compramos quatorze tainha Ah, sim Vamos guardar tudo aí Essa aqui já vamos tirar pra nós comer amanhã Essa Olha, olha a tolista Quanta, quantas tainha tá levando aí pra casa do Tião Porque Tião quer guardar na casa dele Mas é, tem que pagar uma por semana Vem pegar e é uma por semana que perde, né? Um, dois, três, quatro Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze, treze, catorze Aqui E é